Olá, meus queridos, sejam todos bem-vindos ao canal Terra Plana Evidências, eu sou o Alê. Se você ainda não for inscrito, aproveite a oportunidade, inscreva-se agora mesmo e seja muito bem-vindo também. Já agradeço aí pelo like de confiança e bora aqui pra mais um vídeo. Meus amigos, aqui nós temos uma imagem da Lua, né, muito bonita, né? Só que essa é a imagem da Lua que foi tirada com o celular, né? Onde eu quero chegar falando isso pra vocês, né? Vocês não acham muito estranho um objeto que está aí a 239 mil milhas, né? Basicamente aí, 380 mil quilômetros, você conseguir fotografar ele com o celular? Ou você enxergar ele a olho nu? Porque quando a Lua tá cheia, né, você consegue ver as manchas lunares, né? Você consegue ver também essa cratera aqui, eu acho que, se não me engano, é a cratera de Chico Bryan, né? Então, como que você consegue ver um objeto nessa distância? Meu amigo, pela perspectiva, não importa o tamanho, pela perspectiva, se a Lua, cara, estivesse realmente nessa distância de 380 mil quilômetros, você veria ela como uma estrela no céu, meu amigo. Ela seria um ponto mais brilhante no céu, óbvio, mas seria como uma estrela brilhante, cara. Saca? Então, essa história que a Lua tá nessa distância, isso é pseudociência, né? Quem mediu ela? Quem mediu essa distância? Ninguém mediu. Isso aí é folclore científico, né? Não é de se estranhar, porque isso aí faz parte, né, da teoria do globo, né? Essa teoria imaginária, fictícia, né? Isso aí, na verdade, é uma religião pagã, adoradores de Rá, do Deus Sol, travestido de ciência, né? Mas beleza, né? Então, pense comigo, tá? Próxima vez que você ver a Lua, lembre-se do que eu estou falando, né? Será que ela está nessa distância toda, uma distância absurda, né? Quase 400 mil quilômetros? Não está, não está, né? Então, a Lua, ela está entre 5 e 7 mil quilômetros aí, acima de nós, né? Acima do plano terrestre. Certo, meus queridos? Vamos para mais uma curiosidade aqui. Eu já vou chegar no ápice do vídeo, certo? Olha só que interessante. Quando você procura aí no Google, Google, me dê imagens da rotação da Terra. O que que ele vai te dar? Desenhos de quinta série. Pois é. Translação da Terra, Google. Mostra aí. Desenhos de quinta série. Movimento do Sistema Solar pela Galáxia. Animações, né? E desenhos também de quinta série. Movimento galáctico. Mais desenhos. Só ilustrações. Não existe desarrotação da Terra, que eles dizem que a Terra gira no próprio eixo, um eixo imaginário. Translação, movimento do Sistema Solar pela Galáxia. Movimento galáctico. Não existe uma única imagem real. Não existe. Nem da translação da Lua ao redor da Terra, no modelo do globo, não existe também. O que você vai conseguir de imagem é isso aqui. Desenhos aí de primeiro ano. Pô, mas os caras não têm tecnologia, cara. Ir pra Lua. Tem robô em Marte. Tem sondas aí que já estão no espaço profundo. Mais de 20 mil satélites. Space X lançando um foguete atrás do outro. Não é muito estranho isso? Em pleno 2022, os caras não ter imagens reais desses supostos movimentos. Lembrando que faz mais de 3, 4 anos aí que eu pedi aqui no canal. A gente ofereceu dinheiro pros caras provar esses movimentos aí. Esses 4 movimentos. Meu amigo, não apareceu ninguém aqui pra provar os movimentos da Terra. Ninguém. Ué, mas a intenção não é humilhar nós, terraplanistas? Não é desmascarar os terraplanistas? Esses mentirosos, que nem eles falam? Mas então é simples. Vem aqui e prove. A gente tá pedindo algum absurdo aqui? Ué, prove a rotação da Terra, a translação? Prove aí o movimento do Sistema Solar, o movimento galáctico? Ué. Né? Beleza, né? Guarda essas informações. Ontem, meus amigos, aconteceu, na verdade, ontem não, né? Hoje, às seis e meia da manhã, a gente se reuniu pra presenciar um momento histórico na Terra plana. A Lua sendo filmada ao vivo, simultaneamente, do Japão e aqui do Brasil. Pois é. Isso só faz sentido na Terra plana. Então, vocês aguardem aí que os fanáticos religiosos dessa religião pagã aí do globo, do heliocentrismo, eles vão vir pra cima. Adivinha com o quê? Com desenhinhos, com gravuras. É só isso que eles têm. Beleza? Já vou mostrar pra vocês. Ontem, né? O pessoal, o Maurício, o Clayton Couto, e a galera, eles reproduziram, eles criaram, certo? Eles fizeram, melhor dizendo, um experimento óptico ao vivo. Ao vivo. A filmagem da Lua, simultaneamente do Japão e do Brasil. Né? Cadê o experimento dos caras pra provar o contrário? Né? Então, eles vão vir pra cima. Adivinha com o quê? Pra tentar refutar o experimento óptico ao vivo. Né? Eles vão vir pra cima com desenhinhos de quinta série. Né? Com muitas ofensas. Né? Brincadeiras de mau gosto. É isso que sobrou pra eles. Certo? Então, vamos ver aqui. Certo? No canal aqui. Vou deixar na descrição. Canal Bate Papo Terra Plana. Do nosso amigo Maurício. Certo? Nós presenciamos ao vivo aí, ó. Era seis e meia da manhã. Certo? Então, pra quem não assistiu, vou deixar aí um pedacinho. Mas assista a live completa. Certo? Várias informações legais aí. Bom, já acabou já aí. Lua no Japão e Lua no Brasil ao mesmo tempo, mano. Aí, o Cleiton Conto com a Lua ali. Rio Grande do Sul aqui. Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul, né, Cleiton? Isso aí. Eu tô quase em Guaíba. Isso. Rio Grande do Sul. Lembrando que é o extremo, né? Tô entre Guaíba e Porto Alegre. Vamos fazer um giro aqui, ó. Olha os extremos aí. Nossa, o Sul. Só essa imagem já quebra o globo, né? Sol e Lua ao mesmo tempo. Com o Tayo, eu detendo. Beleza. Agora eles vão buscar o Lua no Japão. Acabou já. Aí, o Treito Conto com a Lua ali. Perto do horizonte. Perto do horizonte não. Tá bem alto ainda, né? E eu aqui com a Lua aqui, ó. O Japão nascendo. Acabou já. Acabou. Já era. Acabou. Que nem o Ale. Acabou, acabou. É, acabou, velho. Acabou pro globo. Já era pro globo. É, mas também o Brasil foi desco Harry também, né? Mas também o experimentalista foi... Acabou pro globo. Acabou. Acabou. Psic Timing. Tá na Bíblia, cara. Tá na Bíblia, cara. Tá na Bíblia, terraplana, terraplana. Ah, Terraplana é Bíblia, cara. Tá na Bíblia ali. A gente que o Plain Cintairo ahamu aqui no Лua não tem, Lobaloide não gosta de fazer pesquisa, teste experimento acabou então pessoal nós defendemos a cosmologia sagrada nós defendemos a cosmologia sagrada a terra plana então tá aí cara mais uma vez o globo sendo destruído ao vivo já era acabou pro globinho adeus globinho aí ó lua filmada direto do Japão e ali vocês viram do Rio Grande do Sul então meus queridos todo experimento óptico que você for fazer a única coisa que vai ser provada é que a terra é estacionária não se move e o que se move é o sol e a lua você vai provar que a terra é plana certo? então agradecer aí né todos nós devemos agradecer aí aos nossos queridos amigos aí o Maurício o Clayton Couto né tava o o Rafinha também filmou a lua lá da Califórnia ali ao vivo ali né então cara terra plana total né é isso o Milton também filmou do Rio Grande do Sul também a lua o pessoal mostrando ali cara não tem não tem pra quem acredita no globo não tem pra onde correr meu amigo a terra é plana isso é tão certo quanto um mais um é dois né e tudo isso aí pra glória do nosso Criador né e ele o Criador é o primeiro terra planista da história né tanto é que ele que criou a terra plana né então faz todo sentido certo então a gente vai ficando por aqui lembrando que mais tarde aí temos uma live certo vamos deixar aí pras pras 10 horas certo uma live pra gente bater um papo comentar aí sobre isso certo fiquem todos com Deus compartilhe compartilhe se inscreva aqui no canal do Maurício certo e compartilhe o vídeo aí estamos juntos e até o próximo vídeo próxima live valeu